Tum Tum, gente, olha o Tum Tum, que coisa mais gostosa desse mundo, Tum Tum, olha aqui Tum Tum, que Tum Tum bonitinho, olha como ele é lindo, gente, ai que bebizão E esse meu nariz vermelho, gente, esse é o frio Mais uma noite no Walmart congelando Está muito frio